Como o desafio comum, o desafio já estava em mim desde cedo. Nasci em Recife, morei muitos anos no Rio e hoje estou aqui em São Paulo. Posso dizer que o desafio é o que me move. Trocar o Rio por São Paulo é um desafio único. Nada a comparar. Tudo a descobrir diante de um todo novo. Senti que conhecer a cidade seria andando nas ruas de bicicleta, imprimindo o meu ritmo. E todos os dias eu faço um percurso novo. Saio cercada de árvores e vou ganhando a natureza da cidade, cheia de prédios. E agora o Zenfone 7 e sua câmera flip me permitem encontrar ângulos novos e descobrir esse novo olhar. Meu desafio passou a ser esse encontro de naturezas, de narrativa poética entre o concreto e o selvagem. O material e a abstração disso. Eu desafio o comum todos os dias. E você?